Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alê Jordão e estou apresentando aqui na Ida, na Feira de Design e Arte do Rio de Janeiro, essa desconstrução da moda. Desde 2002 eu estou trabalhando bastante com a luz em diferentes formatos, então tem projeções, vídeos e instalações com neon. E hoje em dia, trabalhar com neon são poucas pessoas, porque ele é muito delicado, ele tem um cuidado para você dobrar, colocar o gás. Então essas pesquisas fazem parte do cotidiano. Tudo vem em forma de luz. E traduzindo hoje nesse consumismo que a gente vive, eu acho que eu consigo fazer esse caos mais organizado. Tchau, tchau.